Os esperneiros cada vez mais estridentes daquela que eu apelidei de bancada da chupeta na comissão do impeachment ganharam, como eu vou mostrar aqui em edição especial, o reforço de novos truques sujos da denunciada petista Glaise Hoffman na sessão de mais de 14 horas da quarta-feira, 8 de junho, que se estendeu até a madrugada de quinta. Dá até para entender o aumento do desespero. Foi um dia de derrotas para Dilma Rousseff. Primeiro, a pesquisa CNT-MDA mostrou que mais de 62% dos brasileiros seguem favoráveis ao afastamento de Dilma e quase 70% confiam que o Senado a afastará em definitivo. Dilma havia dito em entrevista ao Jazira que o povo teria mudado de ideia após seu afastamento, mas isto é apenas mais uma mentira. Depois, a comissão do impeachment rejeitou o pedido de José Eduardo Cardoso de perícia de organismo internacional nos documentos que embasam o processo, o que deixou o petista Lindbergh Farias inconsolável. Vai ver, eles queriam que militantes do Foro de São Paulo, da Unasul, da OEAA ou de qualquer outro organismo dos companheiros bolivarianos se passassem por peritos isentos para salvar a mulher sapiens do PT. Mas não colou. Para completar, veio a notícia de que o lobista Svies Kornick disse em delação premiada que pagou 4 milhões e meio de dólares em Caixa 2 para a campanha de Dilma de 2014. O dinheiro roubado da Petrobras entrou na campanha através de um esquema de pagamento de propinas coordenado pelo tesoureiro do PT João Vacari Neto e destinado ao marqueteiro do PT João Santana. E Dilma, que surfava na onda dos vazamentos da delação de Sérgio Machado contra PMDBistas, voltou a atacar delações vazadas seletivamente. É um cinismo sem fim. De quebra, o procurador Júlio Marcelo de Oliveira deu mais uma aula na comissão do impeachment mostrando a responsabilidade de Dilma sobre as fraudes fiscais do seu governo. Quem dirige a economia era diretamente a própria presidente da república. Tudo que é preparado pela equipe, pelo Ministério da Fazenda, pelo Ministério do Planejamento para a gestão dos recursos do país é de responsabilidade da presidente e a equipe é ela que escolhe, é ela que nomeia. Nós sustentamos que é uma operação de crédito, que é um financiamento direto. É claro, se o governo deixa de contingenciar porque não registrou as estatísticas fiscais adequadamente no Banco Central da dívida. Não manda dinheiro para o Banco do Brasil, não manda dinheiro para o BNDES, não manda dinheiro para instituições financeiras. E usa esse dinheiro para outras despesas para as quais ele não tinha dinheiro, evidentemente ele está se valendo daquelas instituições para o financiamento dessas despesas. A gestão fiscal do país foi irresponsável e gerou um endividamento acima daquele permitido e comprometido com o Congresso Nacional, com a lei. A situação ficou tão dramática para a bancada da chupeta que Glaise Hoffman teve que apelar fazendo perguntas capciosas, repletas de pegadinhas a Júlio Marcelo e ainda colocar palavras na sua boca. Dá uma olhada. Eu estou sendo muito objetivo, eu gostaria que o doutor Júlio fosse objetivo também, porque o que eu estou perguntando são coisas muito pontuais. Ele pode dizer sim, não, é, não sei, talvez, mas não precisa justificar. Então eu só quero perguntar de novo ao doutor Júlio. O Banco Central do Brasil sempre registrou atrasos do governo como dívidas, atraso de pagamentos de processos e de compromissos que tinha como dívidas? Ou isso foi uma determinação recente do Tribunal de Contas da União? Eu não posso responder sim ou não, senão eu não esclareço os fatos. O manual do Banco Central do Brasil sobre o que deve ser registrado em dívida pública tem uma série de hipóteses. Todas as dívidas do Tesouro, com grandes fornecedores, até com pessoas físicas, tudo é registrado lá. Dívidas do Tesouro, com Finame, com instituições financeiras, tudo isso é registrado lá. Não estava sendo registrada a dívida nem do Plano Safra, nem do PSI, nem do FGTS e nem da Caixa. Só esse ano, doutor Júlio? E nem da Caixa. Só esse ano ou anos anteriores também? Olha, eu posso falar a partir do momento que foi feita a auditoria, então, e o que a auditoria detectou? Que esses valores não estavam constando as estatísticas fiscais. Então que fique consignado que o banco não fazia esse registro como dívida antes desses processos. Não, Glaze, não foi isso que ele disse, não. Vossa Excelência também disse aqui, no seu depoimento, que os técnicos do Tesouro Nacional já sabiam dos problemas em relação ao que consta na denúncia de 2015, das irregularidades a partir de 2013. Foi isso que Vossa Excelência disse aqui. Eu pergunto por que a Procuradoria do Tribunal de Contas da União e o próprio órgão não colocaram em seus relatórios esses problemas que já eram sabidos pelo Tribunal de Contas da União? Foi por omissão, desconhecimento ou desconsideração? Nenhuma das três hipóteses. Por qual? Esses elementos que caracterizaram uma rejeição dos técnicos do Tesouro e não do Tribunal de Contas da União, isso foi dado a conhecimento da sociedade agora, esse ano. Então é por isso que isso não constou lá dos elementos iniciais. Então isso nunca constou e nunca foi alertado o governo de que isso era irregularidade, nem por parte do Tribunal de Contas da União, nem por parte dos técnicos. ... do Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas da União E nunca vossas senhorias colocaram em relatório. É só para constar isso, eu gostaria que constasse. Não foi colocado em relatório porque era uma fraude que não constava das dívidas registradas sobre os decretos. Eu não estou perguntando sua opinião, só perguntei se era. Eu gostaria... A senhora pode perguntar, mas eu não posso responder? Não pode também, Vossa Excelência, impor uma resposta ao depoente. Para não induzir uma resposta ou obrigar o depoente a uma resposta que queira, Vossa Excelência. Eu só quero que o depoente seja objetivo como eu estou sendo. Isso é filme norte-americano. Eu indago a Vossa Excelência se a testemunha terá o tempo que achar necessário para fazer a resposta. O que não é possível, e isso não existe no direito, uma pergunta ser formulada a uma testemunha e dizer para ela o seguinte, dentro dos três minutos que Vossa Senhoria tem, Vossa Senhoria só responde por dez segundos, porque eu tenho mais dez questionamentos a fazer. Eu passo a palavra à acusação. Eu fico muito preocupada com o fato da senadora Gleice fazer a pergunta e dar a resposta, porque em vários momentos a senadora disse, então que conste tal coisa, mas o que está constando não foi o que a testemunha falou, foi o que ela concluiu da fala da testemunha. Então isso é muito grave, isso altera a prova. Eu solicito, por favor, independentemente do formato, que conste o que a testemunha respondeu e depois o defensor que faça suas considerações por escrito. Doutora Janaína, essa observação foi feita aqui pela presidência. Eu agradeço. Nós é que agradecemos a Ana Amélia Simone Tebet e a coautora do pedido de impeachment Janaína Pascoal pelas belíssimas enquadradas em Glaze Hoffman e, claro, a Júlio Marcelo pela serenidade técnica de sempre ao rebater as tentativas dela de distorcer e obscurecer os fatos. Tentativas essas tão típicas de um partido que o Brasil não pode deixar nunca mais voltar ao poder.